E uma pesquisa apontou que as mudanças climáticas tornaram as chuvas na Líbia até 50% mais intensas. Temporais na Grécia, Turquia e Bulgária são até 10 vezes mais prováveis e 40% mais intensos com o aquecimento global. O Américo Martins está ao vivo também com a gente hoje. Oi Américo, tudo bem? E vai contar detalhes desse levantamento. Boa tarde. Olá Tainá, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui neste sábado. Vejo vocês falando aí do calorão no Brasil. Aqui em Londres nós estamos com agradabilíssimos 15 graus nesse momento e vai melhorar um pouquinho mais, ficar 13 graus daqui a pouco. Mas vamos falar dessa pesquisa, Tainá. Essa é uma iniciativa de vários cientistas chamada World Weather Attribution. É uma espécie de ONG, é um grupo de cientistas, mais de 100 cientistas, que analisam os eventos climáticos extremos. O que eles fazem? Sempre que acontece um desses eventos, eles vão e tentam calcular de maneira científica quais são as chances de um evento daquele tipo voltar a acontecer. Como as mudanças climáticas estão acontecendo em ritmo muito acelerado, estão afetando muito o clima em várias partes do mundo. E a gente está vendo uma recorrência muito maior desses eventos extremos. Então eles calcularam, por exemplo, que a chance de acontecer uma nova tempestade, como a tempestade de Daniels, que afetou a Líbia, um país desértico no norte da África, aumentou em 50 vezes. Ou seja, neste momento existem mais de 50 vezes chances de acontecer uma nova tempestade, como aquela que levou a milhares de mortes na Líbia, especialmente por conta de problemas de infraestrutura. Duas barragens romperam e acabaram arrastando milhares de pessoas que acabaram morrendo, muitas foram jogadas ao mar. Além disso, existe a possibilidade de tempestades similares também aconteçam na Grécia, na Bulgária e na Turquia. Países que também enfrentaram a tempestade de Daniels, mas de uma maneira muito mais fraca do que na Líbia, com mortes também, mas menos mortes. No caso desses três países, as chances de uma tempestade similar acontecer novamente é de mais 10 vezes. Isso, Tainá, também mostra o que está acontecendo no mundo inteiro. Em setembro, aconteceram vários eventos climáticos extremos em pelo menos 10 países e territórios em quatro continentes diferentes. Aconteceram dois tufões na sequência, diferença de muitos poucos dias ali na Ásia, que afetaram o território de Hong Kong, a China e Taiwan. Na Europa, a gente teve esses territórios que eu já mencionei, Bulgária, Turquia e Grécia, que foram afetados com chuvas intensas, e também a Espanha, onde três pessoas morreram com uma outra tempestade logo no comecinho de setembro. Teve a Líbia, que foi o principal de todos, o Brasil com ciclones tropicais lá no Rio Grande do Sul, e também aquele evento, o The Burning Man, que ficaram milhares de pessoas ilhadas depois de tempestades muito fortes nos Estados Unidos, numa área também desértica do país. Então, acontecem com muito mais frequência esses eventos extremos, por conta das mudanças climáticas que estão ficando cada vez mais sérias, e o debate sobre isso precisa ser feito de uma forma muito contundente. Tainá. Américo, obrigada pelas informações. Até daqui a pouco.